Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, para sempre que eu estiver gravando um vídeo, você ser notificado, certo? Deixa um like, como eu sempre falo aqui, o seu like é a nossa audiência. Se não tem like, não tem audiência, não é verdade? E se você puder compartilhar também, eu agradeço, tá bom? Bem, hoje eu estou trazendo para vocês aqui, ó, essa flor rasteirinha. Essa flor rasteirinha, eu fiz ela em três... deixa eu botar isso aqui, mais para cá. Eu fiz ela em três versões, ó. Fiz aqui com o fio barbante número 6, Fiz aqui com a linha Anne, e essa aqui com um fio apenas da Clea, certo? Olha, para vocês terem noção, trabalhando com cada tipo de fio, tá? A Clea, a Anne, e o barbante número 6. Eu aqui fiz apenas seis folhinhas dessa, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma aplicação, então eu quero que esse espaço aqui fique mais livre. Eu não fiz as folhinhas, tá? Mas as três foram executadas da mesma forma, certo? Ela ao todo tem o quê? Tem oito pétalas. Oito pétalas e oito folhinhas, ok? Então, eu tenho até a medida delas aqui, ó, para passar para vocês. No caso, com o barbante, ela ficou com 22 centímetros. Ó, com o barbante número 6. Se você faz ela com o barbante número 4, ela vai ficar um pouco menor, certo? Pouca coisa, mas vai ficar menor. Aqui, com a Anne, ela ficou medindo 12 centímetros. E com apenas um fio da Clea, ficou com 9 centímetros, certo? Então, aí, você já tem a noção. Claro que também depende muito do ponto, né? Cada pessoa tem um ponto. A tensão do ponto conta muito, tá? O meu ponto, por exemplo, é um ponto muito apertado, tá? Então, contando aí com a tensão do ponto de cada pessoa, tem também a diferença, certo? Mas aqui, ó, os três tamanhos para vocês terem uma base aí, certo? Então, é isso. Eu vou mostrar para vocês como foi executada. As três foram executadas da mesma forma. Eu vou fazer com o fio Anne. Eu vou usar aqui essa cor vermelha. Ó. Vou usar a cor vermelha. Vou fazer a florzinha, tá? No vermelho. E vou fazer as folhinhas com a Anne mesclada, tá? Aqui são sobrinhas de fio, ó. De repente, você tem sobras de fio. Dá para você fazer uma florzinha dessa. Certo? Então, eu vou usar essa sobra de fio aqui vermelho. E essa sobra de fio aqui, ó. Mesclada, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. É muito fácil, rápida de fazer, tá bom? E econômica, né? Como eu já disse, com a sobrinha de fio, você faz uma linda flor. Dessa forma, certo? Ó. Certo? Aqui. Então, vamos lá fazer juntinhas? Então, vamos começar aqui. Olha, eu estou usando aqui a agulha 1,75, tá? Vamos começar aqui fazendo um anel mágico. Ó. Pega aqui atrás, puxa, e dá uma... Puxa, faz uma correntinha. Fiz a laçadinha, e agora faz uma correntinha. Certo? Vamos fazer... Vamos aqui subir uma, duas correntes. Certo? Deixa eu puxar um pouquinho o fio. Nesse anel mágico, vamos fazer... Fizemos um ponto alto, certo? Nós vamos fazer aqui, no total, 24 pontos altos. Fizemos um, dois, três, quatro. Vamos fazer aqui dentro, no total, 24 pontos altos. Vou fazer os meus aqui e volto com vocês, tá bom? Olha, fiz aqui meus 24 pontos, certo? Então, agora nós vamos fechar esse círculo. Ó. Dá uma puxadinha, fecha. Acho que fecha mais ainda. Vamos puxar mais um pouquinho. Ó. Certo? Vamos aqui, na terceira correntinha, vamos fechar com baixíssimo. Aqui, ó. Uma, duas, na terceira, vamos fechar com baixíssimo. Pessoal, se a câmera balançar um pouquinho aí, vocês perdoam, tá? Porque o meu tripé quebrou e eu tô me virando nos 30, como se diz, tá? Então, perdoa aí. Então, vamos lá. Fechamos aqui, fizemos os 24 pontos, fechamos. Agora, vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, tá? Vamos pular aqui, ó. Vamos pular, uma, duas. Na terceira aqui, na terceira correntinha, pular um, dois. Na terceira, vamos entrar e vamos prender aqui, pegando as duas alcinhas. Uma, duas aqui. Na terceira, vamos prender com ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pula um, pula um, dois. Na terceira, prende com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pula uma, duas. Na terceira, prende com ponto baixo. Vamos fazer assim por toda a volta, tá? Seis correntinhas, pula dois e prende com ponto baixo na terceira. Vamos fazer até aqui, tá? Formando oito alcinhas. Vou fazer as minhas e volto com vocês. Ó, então, fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a última aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A gente vem aqui, ó, bem no pezinho aqui, desse aqui, ó, desse último ponto aqui. E vamos fechar com baixíssimo. Certo? Ó, ficamos aqui com oito alcinhas. Vamos entrar aqui, nessa próxima alcinha aqui, e vamos prender com ponto baixo. Vamos subir, aqui, ó, prendemos com ponto baixo. Vamos fazer uma, duas correntes. Fizemos um ponto alto. Primeiro ponto alto. Vamos fazer dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntes. E vamos fazer novamente aqui, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Vem aqui na próxima alcinha, laça a agulha. Vem na próxima alcinha aqui, ó. Faz um ponto baixo. Dois. Um, dois, três, três e quatro. Duas correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos aqui dentro dessa mesma alcinha. Um, dois, três e quatro. Então, nós vamos fazer assim, tá? Vai aqui, ó. Fizemos quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos. Aqui, da mesma forma. Quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço e quatro pontos altos. Novamente, laça e faz tudo de novo, tá? Vamos fazer assim, ó, por toda a volta, chegar aqui e eu volto com vocês, tá bom? Ó, cheguei aqui no finalzinho. A gente vem aqui na terceira correntinha e fecha com um baixíssimo. Certo? Assim. Agora, vamos laçar a agulha e vamos entrar aqui, ó, nesse intervalo dos quatro pontos. Vamos entrar aqui e vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntes e no mesmo lugar, vamos fazer mais cinco pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tem esses quatro pontos aqui da carreira anterior, ó, nós vamos entrar aqui no meio dos dois, ó. Tem dois de um lado, dois do outro. Aqui no meio, ó, dos quatro pontos e vamos prender aqui com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntes de intervalo e aqui dentro ainda vamos fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Aí, tem os quatro pontos altos aqui, ó, da carreira anterior, vamos aqui dentro dele, aqui no meio. Tem dois e dois aqui no centro, vamos prender com um ponto baixo. Certo? E vamos fazer tudo novamente. Laça a agulha, vem aqui, ó, no meio, entre os quatro pontos e novamente vamos fazer cinco pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 correntes de espaço e mais 5 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5, ó, vai ficando assim, tá? Então, agora fez os 5 pontos altos, aí vem aqui novamente, ó, tem 1, 2, 3, 4, aqui no meio e prende com 1 ponto baixo, certo? Então, vai fazendo assim, vamos fazer assim por toda a volta, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no final, prendi com 1 ponto baixo aqui nos últimos 4 pontos, ó, certo? E agora, eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui e vou fechar com baixíssimo, certo? Vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Certo? Ó, agora, nós vamos, depois a gente esconde esses fios. Vamos pegar outra cor. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui uma laçadinha, girou, faz uma correntinha, prende aqui com a correntinha, certo? Deixa eu cortar um pouquinho pra não ficar atrapalhando. Não gosto desse fio grande que fica atrapalhando. Então, agora, ó, a gente vem aqui. Tem o ponto aqui, o ponto baixo que nós prendemos nos 4 pontos, certo? Na carreira anterior. Então, nós vamos aqui, vamos pegar uma alcinha dele. Deixa eu só achar aqui, porque... Deixa eu ver aqui, ó, do ponto baixo que prendemos nos 4 pontos da carreira anterior. Ele tem duas alcinhas aqui, ó. Certo? Ó. Então, nós vamos pegar uma alcinha apenas. Uma alcinha. E vamos prender esse fio. Vamos prender com ponto baixo. Certo? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vamos pegar outra alcinha. Vamos pegar outra alcinha. E vamos fechar com um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntes. E vem aqui, ó. Tem esse intervalinho aqui, né? E vem aqui, ó. Por trás também. Tem... Tem... Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pela frente, fica melhor, ó. Tem esse ponto alto aqui e tem esse aqui, né? Então, nós vamos pegar um de cada lado, tá? Ó. Vem aqui. Pega a alcinha de um ponto. Aqui. E a alcinha do outro. Uma alcinha só, ó. Ó. Pega as duas alcinhas. E faz um ponto baixo. Tá vendo? Pegamos por trás. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três correntes. Vem aqui. E... Novamente, ó. Aqui. No ponto baixo que fizemos aqui. Na divisão aqui dos quatro pontos na carreira anterior. Vem aqui por trás. Pega uma alcinha apenas. Pega uma alcinha. E prende com ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Pega outra alcinha do ponto baixo. E fecha aqui, ó. Prende com ponto baixo. Certo? Vai ficando assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó. Ó. Vai ficando assim, né? As alcinhas. Certo? Vou fazer mais uma. Então, fizemos, prendemos aqui as oito correntinhas. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Aí, vem aqui, ó. Vem aqui nessa parte. Aqui por trás. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Certo? Vamos pegar uma alcinha de um ponto e uma alcinha do outro ponto. Uma alcinha de um ponto e uma alcinha do outro ponto, do outro lado, ó. As duas. Ó. E vamos prender com um ponto baixo. Aí, vamos fazer uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó. Vem aqui. Por trás. E pega uma alcinha do ponto baixo da carreira anterior. Vem aqui. Vem aqui. E pega uma alcinha. Então, tem uma alcinha. Essa parte é bem chatinha, tá, gente? Mas, depois que fizer, já, ó. Peguei uma alcinha. Depois de fazer as oito correntes. Aliás, desculpa. As três correntes. E fecho com ponto baixo. Agora sim. Eu subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. E pego a outra alcinha do ponto baixo. Deixa eu melhorar o foco aqui. E prendo com ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Iniciamos aqui, certo? Prendemos em uma primeira alcinha do ponto baixo. Prendemos com ponto baixo. Subimos oito correntes. Na segunda alcinha do ponto baixo da carreira anterior, prendemos. Fizemos três correntinhas. E fizemos aqui, ó. Mesmo processo. Prendemos. Prendemos aqui no primeiro ponto. Ó, tá aqui. Ó, nesse meio que tem o primeiro ponto. O segundo. Prendemos as três correntinhas. Fizemos três correntinhas. Prendemos aqui. No ponto baixo da carreira anterior. Mais três correntes. Prendemos aqui. Três correntes. Prendemos aqui. Em um ponto e no outro. Fizemos três correntes. Passamos pra o ponto baixo. Fizemos oito. Prendemos na segunda correntinha do ponto baixo. Certo? Ó, vai ficando assim. Ok? Vou fazer mais um aqui, ó. Então, agora, fizemos aqui as oito correntinhas. Que serão as correntinhas da nossa folha. Aí, faz uma, duas, três correntes. Tem os dois pontos aqui, né? Um ponto de um lado, um ponto do outro. Ó. Pega um pontinho de um lado. Alcinha de um ponto de um lado. E alcinha de um ponto do outro. Ó. Pega as duas, tá? Ó. Aí, prende com ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntes. Agora sim. Aí, vem aqui, ó. No ponto baixo. Pega uma alcinha. Deixa eu ver aqui. É. Pega uma alcinha aqui. Prende com ponto baixo. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Vem na outra alcinha. E fecha com ponto baixo. Desculpa. Ó. Então, é isso. As alcinhas das oito correntinhas, vai ficar aqui, ó. Tá? Então, uma fica aqui. Ó. Pegando os dois pontos, certo? Aqui. E sempre a alcinha da nossa folhinha vai ficar aqui, no centro, tá? Então, são três correntes, três correntes. Três correntes, três correntes, oito correntes, tá? Então, vou fazer, vou terminar aqui. Eu vou fazer por toda a volta, dessa forma. E venho com vocês, tá bom? Vamos lá? Ó. Cheguei aqui no final, fiz todas as minhas alcinhas, ó. Ficaram desse jeito. Certo? Então, agora, nós vamos prender aqui com o ponto baixíssimo. Vai vir aqui. Bem no pezinho aqui. E vamos prender com o ponto baixíssimo. Certo? Agora, vamos entrar aqui nessa alça das oito correntinhas. Ó. Prendemos com o baixíssimo. Agora, deixa eu pegar esse fio aqui que eu já vou arrematando ele. Entra aqui nessa alça, nessa alça aqui dos oito pontos, das oito correntinhas, tá? Vamos entrar nela aqui. Vamos prender com o ponto baixo. Vamos subir duas correntes. E vamos fazer aqui dentro oito pontos altos. Fizemos um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Então, fizemos aqui oito pontos altos, ó. Certo? Agora, vamos fazer... Uma, duas, três correntes. Vamos vir aqui, ó. Pegar essas duas alcinhas aqui. E vamos fazer um ponto picô. Certo? Nosso ponto picô é de fecha com o baixíssimo, tá? Laçou. Vem aqui, faz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Certo? Agora, a gente vem aqui, ó. Nessa alcinha aqui, das três correntinhas. Prende com ponto baixo. Vai na próxima. Ó. Com as três correntinhas. Prende novamente com um ponto baixo. Laça a agulha. Vem nessa próxima alça das oito correntinhas. E faz novamente oito pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Uma, duas, três correntes, volta aqui, ó, nessas duas alcinhas e fecha com ponto baixo. Faz oito pontos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vem aqui nessas alcinhas com três correntes e fecha com ponto baixo. Vem na próxima e fecha com ponto baixo. E faz novamente, laça a agulha e vem aqui novamente e faz os oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Sobe três correntes, duas, três, vem aqui pegando as duas alcinhas e fecha com ponto baixo, tá? Então, faz novamente os oito pontos e vai para as alcinhas e fecha com baixo. Deixa eu terminar essa aqui. Um, dois, três, quatro. Vem aqui nas alcinhas de três, fecha com baixo. Vem na próxima de três, fecha com baixo. E vai novamente aqui na próxima alcinha e faz os oito pontos, três correntes, volta, fecha com um ponto baixo. Mais oito correntes. E assim você vai fazendo todas as nossas folhinhas, tá? Ó, fiz as três, vou terminar aqui e volto com vocês, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, fiz minhas oito folhinhas, certo? Então, agora nós vamos fechar aqui com um baixíssimo, tá? Vamos aqui no cantinho, bem aqui no cantinho e vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, deixa eu apertar mais aqui minha alcinha, ficou folhada. Aqui. Faz uma correntinha e corta nosso fio. Aqui. Aqui. Certo? Aqui nós vamos esconder, ó, a parte de trás ficou desse jeito. Vamos esconder aqui os fio, esse fiozinho. Passar aqui. Aqui depois eu escondo, ó. Agora, nós vamos botar uma pérola, tá? Vou botar com vocês que gostam de deixar a minha flor já prontinha. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um fio aqui, na mesma cor, fio mais fio, tá? No caso, eu tô pegando aqui o fio da Cléia. Vai ficar melhor aqui. O que eu gosto de fazer é assim, ó. Passo aqui. Vem aqui, passar a agulha. Acho mais prático, tá? Mas, se você quiser colar ou costurar com agulha de costura, você faz. Eu acho mais prático assim. Deixa eu passar aqui. Passar uma perna. Passar outro escapô. Aí, esse fio Cléia, até pra isso, ele é fino que você... Deixa eu passar aqui de novo. Cortei um pedaço pequeno, tô escapando. Então, eu passei ele aqui para trás. Aí, deixa eu segurar, senão vai escapar. Acho que é pirangá. Eu cortei o fio pequeno demais. Mas, isso a gente... A gente consegue. Só porque eu disse que era mais prático, não é possível. Passei aqui um, agora vou passar o outro. Mas, é mais prático. Mas, é como eu disse, né? Se você preferir, você faz aí da maneira que você achar melhor. Passei aqui. Virou. Dá um nozinho. Aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Segura para não folgar a pérola. Faz outro nozinho. Mais um. Os três nozinhos. Os três nozinhos aqui é suficiente. Ó. Corta. Corta. Queria a tesoura. Cortou. Ó. E já tá presa. Bem rapidinho. Ó. E nossa flor ficou desse jeito, ó. Maravilha. Que você vai aplicar, né? Você ajeita bem direitinho as folhinhas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa um like pra mim. Se puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço de verdade. Me segue aí nas minhas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Me segue lá. Que eu vou gostar de ter vocês comigo. Tá bom? Pronto. Nossas flores. Nossas flores ficaram desse jeito. E aí. Certo? Espero que façam. E comente aí o que vocês acharam. Que eu vou gostar muito de ler. Tá ok? Obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tá bom? Tchau. Tchau.